Oi gente, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é respiração associado com a mobilidade de coluna e de quadril. E pra essa aula você vai precisar apenas de um match, ficar no ambiente bem tranquilo, bem concentrado. Se quiser, pode colocar um som bem baixinho, de preferência só instrumental. Eu aconselho vocês a utilizarem uma playlist de Spotify chamada Ondas Alpha, tá? Eu uso bastante nas minhas sessões e aí, então, a gente vai começar hoje com a respiração. Nesse tempo de pânico, de medo e de tensão, as pessoas, elas inconscientemente mudam o seu padrão respiratório. E aí, com essa aula de hoje, você vai não só mobilizar a tua coluna, as tuas articulações, mas também vai ficar mais centrado em si, tá? O primeiro exercício, ele é respiratório e eu aprendi no yoga. Eu vou ensinar aqui pra vocês como é que faz essa respiração. Vocês vão utilizar o polegar pra narina direita e esse quarto dedo pra narina esquerda, tá bom? A gente vai inspirar e exalar só com o nariz direito e depois só com a narina esquerda, tá? E vice-versa. Então, a gente vai começar pela esquerda, respirando, fechando a direita, tá bom? Então, bloqueia a tua narina direita com o polegar e aí você vai permitir que o ar entre profundamente pela narina esquerda. Inspira. E exala. Fecha a narina esquerda e faz a mesma coisa com a direita. E inspira. Exala. E faz profundamente, como se estivesse sentindo o cheiro de uma comida bem gostosa, de uma lembrança bem legal. Pra que teu pulmão, ele tenha essa capacidade de expansão pulmonar, tá? Mais uma vez eu vou fazer fechando a narina direita. E agora, fechando a esquerda. E concentra apenas na tua respiração. Faz isso em torno de umas cinco repetições pra cada lado. Agora, a gente vai começar a aula de mobilidade. Então, deixa eu baixar só mais um pouquinho aqui a câmera. Acho que aqui vai ficar bom pra vocês. Então, vamos lá? Vocês vão precisar deitar no colchonete, no match, tá? Pode deixar os braços apoiados no solo. Essa mesma respiração que eu dei sentada, se vocês quiserem fazer deitada, já não tem interferência. Pode ser feita já deitada, tá? Era só pra eu explicar melhor a vocês. E aí, leva os braços em direção ao teto. E vocês vão fazer a inspiração, levando os dedos como se quisessem encostar no teto. E aí, exalação, aproximando as escápulas. Inspira, leva pra bem longe. E deixa a cabeça apoiada e volta. E faz com mais intenção de levar ao teto. E você vai perceber que a tua cabeça vai querer sair do solo e volta, tá? Então, a gente vai introduzir agora os movimentos de coluna. Quando você levar lá em cima, solta a lombar. Quando retornar, aproxima. E tenta encostar o maior, é possível, da tua coluna no solo. Inspira, leva pra bem longe. Como se tivesse um fio te tracionando pro teto. E exala. E aproxima. E encosta as escápulas. Inspira, afasta as escápulas do centro da tua coluna. E cresce em direção ao teto. Exala. E retorna. E compacta toda a coluna no solo, tá? Façam isso em torno também de umas 5 a 8 repetições, tá? Próximo exercício. A gente vai fazer uma mobilidade de quadril. Então, vocês vão deixar as pernas preferencialmente estendidas, tá bom? Caso isso seja desconfortável pra tua coluna, você pode permitir que a perna fique apoiada, tá bom? Então, traz a perna pra cima, a perna direita. A gente sempre vai começar com o lado direito. E aí, vai levar ela pra baixo, caindo pro lado. E é importante que essa outra pelve fique parada, com esse ossinho aqui da pelve, olhando lá pro teto. E faça isso em torno de umas 5 repetições. Deixa a perna cair, mas mantém o controle da perna que tá estendida. E a respiração, você pode experimentar, inspirar, fazer essa rotação externa de quadril e expirar e voltar, tá? E aí, pra evoluir, leva a perna bem longe e retorna. Leva a perna bem longe, fazendo uma rotação externa e volta pela neutra. E faz isso ao contrário também. Roda pra dentro, leva bem longe e volta por fora. Faz uma rotação interna de quadril, estende, volta em rotação externa e volta pra neutra, tá? Esse exercício é bem importante pra quem tem, por exemplo, desconforto na região lombar. Se você não tiver bem, de manter as duas pernas estendidas, pode fazer assim, apenas com ela, com a perna flexionada, tá bom? Próximo exercício é uma mobilidade lombopélvica. E aí, você vai manter os teus ombros parados, em contato com o solo e teu olhar pra frente, tá? E aí, você vai permitir que as pernas caiam à direita, volta pro centro e caiam à esquerda. E aí, você vai fazer isso em torno de mais cinco repetições. Direita e esquerda, conta a mão. Inspira pro centro e exala nas laterais. Inspira pro centro e exala nas laterais. E se você também quiser mover a tua cervical, você roda pro lado oposto. Volta pro centro e roda pro lado oposto. Centralizou. E rodou pro lado oposto. Muito bem. E aí, o próximo exercício, você vai deitar de lado pra fazer o marmêndio do pilates. Então, senta numa posição confortável. O marmêndio, ele é pra ser feito nesta posição, mas nem todo mundo fica bem nesta posição. Então, eu vou ficar com a minha perna direita à frente, tá? Vou colocar a minha mão longe, mas longe que eu conseguir mais manter no controle do tronco. Não adianta levar lá longe e já começar a inclinar. Então, deixa uma mão apoiada. E aí, vem subindo até metade do caminho com a mão pronada, palma da mão pra baixo. Gira e aí, inclina. Inclina no teu eixo. Por que eu digo inclina no eixo? Porque a tendência nossa é rodar. Então, como se fosse um para-brisa de um carro. Inclina. Retorna as duas mãos pro centro. Uma vai pra baixo, enquanto a outra sobe. E aí, você desliza. Movimento acontece no marmêndio e na torácica, tá? E não na cervical. E se eu for aqui na cervical, acompanhe o movimento da torácica. Volto. Uma mão vai pra baixo. Outra mão pra cima. E aí, inclina. E se você tiver mobilidade de coluna, pode, inclusive, conduzir o teu antebraço ao solo. Inspirei. Exalei. Terminou em torno de mais cinco repetições também. Muda a sua cruzada de perna e faz pro outro lado. Deixa os braços bem longe do corpo. Essa mão pronada, gira, supinada, inclina. E mostra bem as costelas pro teto. Volta. A linha, essa gira, essa desce. E aí, você pode fazer a segunda variação, que é apoiar o antebraço no solo. Muito bem. Mobilizamos nossa coluna em inclinação. E agora, por último, a gente vai fazer com a rotação. Então, você vai abrir os braços. Vai girar pra trás. Vai alcançar muito essa mão lá atrás. E aí, vai rodar. Inclusive, tua cervical vai rodar. Enquanto essa mão me puxa pra cá, essa mão de trás está me levando lá pra trás. E aí, eu roto. Inspira, abre os braços. Exala. E volta pra longe. Eu vou ficar de lado pra vocês, pra que vocês observem como acontece esse movimento. Então, eu abri os braços, rodei essa mão bem na coxa e traciona lá pra trás. Enquanto essa outra roda. Inspira. Essa mão me traciona pra cá agora. Enquanto a outra fica no solo e roda lá pra trás. Tá? E por fim, a gente vai fazer o spine twist, que também é do pilates. Vocês vão abrir os braços. Deixa eu passar mais pra cá. Abrir os braços com a palma das mãos para baixo na linha dos ombros. E aí, vai rodar. E vai rodar a partir da torácica, tá? Com as pernas afastadas mais ou menos na linha dos quadris. E aí, você vai rodar. Observe que o jeito errado de fazer o spine twist é na cervical e primeiro. Não. No spine twist, o movimento tem que acontecer a partir da minha coluna torácica, tá? Então, eu rodo a partir da torácica. Volto pro centro e rodo a partir da torácica. Como se a coluna fosse um parafuso, tá bom? E aí, para de novo numa posição confortável e termina a sessão novamente. Inspirando e exalando. Só com a narina esquerda e a mesma coisa com a direita. Bom treino a todos vocês. Espero que tenham gostado. E se liga nos próximos vídeos de continuidade. A gente vai falar sobre pilates para iniciante, intermediário e avançado para fazer em casa. E se você gostou, curte, compartilha e me segue aqui no YouTube. Até mais!